Somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar num beijo seu Eu vejo luzes Quando te sonho Misturo as cores que o amor me deu Somente o sol O sol Percebeu Eu não te espero Como eu te quero O meu deserto em sua imensidão Sombras na areia A lua cheia Te quero dias, noites de paixão Somente a lua Lua Eu tentei O meu corpo perde o seu calor O meu corpo perde o seu calor O seu calor Uh, meu beijo perde um beijo seu Uh, meu beijo perde o seu Uh, meu beijo perde o seu calor Quanto um beijo ser Onda se quebra Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanhecer Somente o sol, o sol Se esconde O meu corpo pede o seu calor O meu corpo pede o seu calor O seu calor O meu beijo pede um beijo seu O meu beijo pede um beijo seu Você e eu Eu quero mergulhar O meu beijo pede um beijo seu Ondas se quebram Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanhecer Somente o sol, o sol Se escondeu O sol Se escondeu Eu quero mergulhar Se escondeu